Como devemos fazer o suporte ventilatório no paciente com Covid? Quando você usa ventilação em Prona, qual seria a indicação de ECMO? O suporte ventilatório no Covid é baseado no uso de oxigênio suplementar que pode ser fornecido de diferentes maneiras. A posição Prona é utilizada em pacientes com hipoxemia refratária, geralmente quando a relação PF é muito baixa. E quando o paciente realmente não responde a todas as medidas convencionais, nós indicamos ECMO. Se você quiser saber mais sobre o assunto, venha para o canal NoseMed no YouTube. Se inscreva! A gente se encontra lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho